Galera, tô aqui com o B, ó, a gente tá aqui numa loja de cosméticos Mais ou menos o que ele tá ali brincando, ó Olha isso, tudo preto Aqui, galera, o caldo que eu falei pra vocês, que eu pedi pra almoçar Tá muito bonito, não tá? Fala, tá bonito? Comprei de novo, e é bem baratinho os conjuntos lá, eu comprei pela Shopee Tem um trato aqui na Fus, agora tô indo lá pra casa da minha mãe Hoje é o meu aniversário, e eu tô levando vocês pra comemorar comigo Tô mostrando tudo pra vocês, hoje é dia de beber, segundo ou com cachaça, adoro Bernalho morrendo de sono, aqui o ambiente é bem gostoso, ó As meninas superpoderosas Depois de tanta cachaça, né minha filha, eu vou me hidratar E é conta, vocês acharam que deu barato ou caro? Tô começando mais um vlog, tô indo pra rua agora que eu preciso resolver algumas coisas Eu comprei uma persiana aqui pra casa E eu comprei errada, eu comprei a medida pequena Pesava de 1,60 por 1,60 E eu comprei uma bem menor, não sei o que tava passando pela minha cabeça Daí eu comprei a certa agora, que meu marido vai instalar, né? E eu tô indo devolver a outra, né? Porque eu ainda tô dentro dos 7 dias úteis pra devolução E vou aproveitar pra almoçar fora E vou fazer algumas comprinhas também de algumas coisas que eu tô precisando de cosméticos Vai somente eu e o B Então vou levar vocês comigo, bora lá Galera, tô aqui com o B, ó A gente tá aqui numa loja de cosméticos que se chama Lumi Tô olhando algumas coisas que eu tô precisando E escova de cabelo também Se eu achar, eu mostro pra vocês Mas essa loja, ela fica aqui, próximo da minha casa Acho que é uma loja muito boa Você encontra, tipo, de tudo E tem um preço até que bacana Ó, gente, que tem bastante produto legal Um que eu queria muito testar é esse aqui, ó Porque eu já usei esse, né? E ele é muito bom Eu queria testar esse aqui E tô pensando em levar óleo também pra passar no couro cabeludo Eu usava muito óleo de coco e eu gostava muito Eu tô pensando em levar também E outro que eu queria testar é esse aqui, ó Que eu já testei toda a linha, só não testei esse Parece ser muito bom Ó, galera, vim almoçar com o Bê Só tá nós dois aqui Ele tá ali brincando Ó, e nessa loja aqui Eu comprei algumas coisinhas, ó Eu comprei essa água micelar A menina falou que era muito boa E eu tava precisando de uma água micelar pra tirar a maquiagem Eu nunca testei, não sei se é bom ou não Me contem aí se vocês já usaram Aí eu comprei esse pó aqui que eu também nunca usei Ela falou que é muito bom Que ele é a prova d'água Segura bem a oleosidade Aí eu comprei pra testar Comprei essa blindagem aqui Que ajuda a fixar mais a maquiagem Ajuda também a diluir Muito boa, vai durar mais tempo na pele a make Aí eu comprei um lápis de olho Um nude, um branco e um preto Pro cabelo Eu comprei essa polpa pura de babosa Pra aplicar no couro cabeludo Óleo de coco que eu gosto de passar Sabe quando a gente aplica progressiva, sabe? Depois a raiz fica O couro cabeludo fica meio Não sei explicar Fica meio repuxando, seco, sabe? Aí é muito bom pra passar E pra passar isso aqui Eu comprei esse negócio, ó Que aí ele aplica direto no couro cabeludo Você coloca aqui dentro Vai apertando isso aqui E dentro dessas cerdas vai saindo óleo Aí eu comprei uma piranha Um pentinho E pra unha eu comprei esse alicate Comprei esse amolecedor de cutículas E esses esmaltes Todos nude Porque eu gosto de esmalte nude O meu tá uma porcaria Tem que fazer a unha Eu vou fazer hoje Eu fui lá no centro Aqui da minha cidade Fui Na empresa de transportadora Pra fazer devolução da persiana Porque eu acabei comprando duas persiana Uma eu comprei E ficou muito, muito pequena Tipo assim, não sei que merda Que deu na minha cabeça Porque eu peguei muito pequena Aí eu acabei pedindo devolução E já comprei Eu tô nesse meio tempo Aí chegou, né É, vou mostrar pra vocês Instalando Como o Marisa vai instalar Ai, tô super animada E agora eu vou mostrar pra vocês Instalando Gente, ó Agora ficou pronto Ai, ficou tão lindo Deu um chunk na minha torneira Olha isso Fogão, forno Tudo preto Roda a pele da pia Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês Pera aí Ó, combinando com a minha geladeira Ai, amei, amei Tudo lindo Ficou do jeitinho que eu imaginei Eu fiquei com vontade de tomar um caldo Porque hoje em São Paulo tá bem frio Daí eu comprei um caldo de mocotó Eu não sei se é bom Mas eu tava aguada pra experimentar E um caldo de mandioca com camarão E aí eu pedi torradas Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês Aqui, galera O caldo que eu falei pra vocês Que eu pedi pra almoçar Esse aqui é o de mocotó E esse aqui é o de mandioca com camarão Aí eu pedi umas torradas também Pra acompanhar E o cheiro tá assim Divino Vou comer agora Esquentei ali que veio frio Ai, amigas Ficou feliz com a minha pecinha Tá muito bonito, não tá? Fala, tá bonito Me deu um chan aqui na minha Qual o nome disso? Na minha torneira Não deu, menino Ai, que tudo tão bonito Peraí que a luz tá estourando Tudo combinadinho Amém Vocês amaram? Comenta aí se vocês amaram Eu nem fechei o jeitinho ali Fechei meio marromeno Mas, ai, ele tá tão fofinho Deixa eu mostrar pra vocês As peças que eu comprei Que chegou hoje Gente, olha que lindo Eu uso sutiã Sem bojo, né? Por conta do silicone Mas tem que usar com Com alguma coisa aqui pra segurar Sabe? Pra deixar o peito firme Porque, minha filha, esse negócio de Ai, eu tenho silicone Não vou usar sutiã nunca mais Seu peito vai acabar no pé Porque a pele, ela é flácida, né? E a tendência é tudo ir pra baixo Então, como o seio, ele fica pesado Por conta que tem algo ali Que não é seu, né? Vai pesando, pesando E aí, vai caindo Então, é muito importante usar Desde quando eu coloquei o silicone Eu só fico sem sutiã Em ocasiões raras Tipo assim, quando eu vou sair Tipo, muito tempo, sabe? Mas a roupa sempre tem sustentação Nunca com uma peça sem sustentação, entendeu? Olha que linda Foi a primeira vez que eu comprei nessa loja E pretendo voltar a comprar de novo E é bem baratinho os conjuntos lá Eu comprei pela Shopee Depois, se vocês quiserem Eu posso deixar o código O link pra vocês aí Se eu conseguir deixar nos comentários Mas, ó Eu amei Vou pedir mais lá Pedi só pra Pra ver, né? Se a qualidade era boa E eu gostei Galera, estamos no dia seguinte E hoje é dia dos pais E amanhã é o meu aniversário E aí Eu não quero fazer comida amanhã No meu aniversário Porque eu vou sair amanhã, né? Então eu tô deixando tudo preparado pra hoje Então hoje eu fiz Na verdade eu tô fazendo um escondidinho De carne moída E eu vou deixar preparado pro jantar E agora no almoço A gente vai fazer um churrasco Na casa dos meus pais Então eu vou me arrumar E a gente vai pra lá E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Eu não vou gravar tanto lá Porque a minha mãe Ela não gosta de aparecer E ela pede pra mim não gravar ela Então por isso que eu acabo Não mostrando Tanto minha família, né? Nosso mais o bem Meu marido Mas a minha mãe não gosta tanto de aparecer E eu respeito, né? Tá tudo bem também Ó, eu tô fazendo um escondidinho E aí aqui eu já preparei A carne moída O molho Tá temperada E aqui A... O purê Tá bem molinho, ó Tá temperadinho já também A gente colocou o leite Tudo Manteiga Aí aqui o queijo Que eu vou colocar por cima Aí eu vou montar aqui Mais pra vocês Manteiga 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 E aí Manteiga Manteiga Como ficou escondidinho Aqui embaixo, ó Carne moída, purê E aqui eu coloquei umas fatias de queijo Mostrei pra vocês aí, né? Aí precisa derreter mais o queijo É que a gente não vai comer agora, né? A gente vai comer churrasco e isso aqui eu fiz pra noite Porque eu já adiantei logo Pra mim não precisar fazer mais tarde Tenho um trato aqui na fuça Passei uma maquiagem, coloquei uma roupa Me perfumei, agora tô indo lá pra casa da minha mãe Porque a gente vai fazer um churrasco lá E pra comemorar o dia dos pais do meu marido E do meu pai, então bora que eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês lá Oi amigas, estamos no dia seguinte do vlog E hoje é o meu aniversário E eu tô levando vocês pra comemorar comigo Agora é 7h45 da noite A gente tá indo numa cidade aqui do lado da minha Que é Guarulhos, onde eu nasci E a gente tá indo no restaurante mexicano O Bernardo tá lá atrás, tá dormindo Meu marido tá aqui Porque ele tem vergonha, porque ele não aparece E a gente já foi nesse restaurante É muito gostoso O ambiente é bem bonito, bem agradável A comida é uma delícia E aí a gente vai lá agora E eu vou mostrar tudo pra vocês Hoje é dia de beber Segundo ou com cachosa Adoro Gente, já cheguei aqui Todo lado do restaurante onde eu vou E a gente tá acordando bem aqui E tá esperando um amigo Porque ele também veio pra comemorar Ó, gente A gente tá aqui num restaurante de rodízio Dá pra pegar sem ser rodízio Mas a gente já veio aqui E pediu rodízio da outra vez Gostou muito Porque é bem legal Bernardo morrendo de sono Aqui o ambiente é bem gostoso Eu queria ficar lá fora Mas ela falou que tá muito frio É que é bem gostosinho Bem aconchegante Ó, galera Chegou o primeiro prato E o segundo prato E eu já pedi minha bebida A gente pediu rodízio de bebida Só eu tô tomando alcoólica Eles tão tomando não alcoólica E esse é o nosso amigo Leandro Mais conhecido como Gusmão Bernardo tá ali com ele Desenhando já e comendo E o meu marido aqui Ó, galera Esse aqui é o terceiro prato, ó Aí vem um pouco de tudo Batata rústica Frango com barbecue Ali é camarão Aqui eu não sei o que que é Aqui é o... Como é o nome disso? Hamburguinho E eu tô aqui comendo guacamole agora Ó, amigas Já tomei a pinaculada É agora aqui Rogito E pedi esse aqui Que eu não sei o nome Eu pedi o rodízio de bebida, né? Então tô tomando todas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ó gente, eu e o meu amigo Guzmão pedimos a mesma bebida Só que a dele é sem álcool E a minha é com álcool Porque ele é motorista e ele vai dirigindo pra casa As meninas super poderosas Minha última bebida Eu pedi uma vodka de amora Com limão Ela é bem bonita Ó galera, pra finalizar aqui o nosso rodízio Tá todo mundo já cheio, satisfeitíssimo Eu pedi uma água Depois de tanta cachaça né minha filha Eu vou me hidratar E churros Vou mostrar pra vocês o que a gente comeu E a conta Vocês acharam que deu barato ou caro E eu ainda ganhei presente Eu ganhei outros presentes também Eu ganhei um pix de 850 reais do meu marido E um pix de 500, quase 600 reais da minha mãe Depois eu vou ver o que eu vou comprar E o meu amigo e a mãe dele mandou um presente pra mim A mãe dele não foi porque ela não gosta de comida mexicana Tem muita comida apimentada né E ela não gosta Mas ela mandou pra mim um presente da loja dela Ó Um óleo de rosas e amêndoas E eu tava doida pra testar esse óleo mesmo Parece que ela adivinhou E é bem linda a embalagem Vou usar hoje já Porque tá frio E eu tenho a pele seca Minha pele tá muito, muito, muito ressecada E eu vou usar junto com o meu hidratante Ele é muito cheiroso Porque eu já senti o cheirinho Amiga, é o presente Galera, já cheguei em casa Tô maquiada aqui Uma preguiça de tirar maquiagem Mas eu nunca durmo maquiada Então eu vou tirar E eu vou aproveitar pra encerrar o vlog Agradecer a vocês que assistiram até aqui Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativar o sininho de notificação, tá bom? Comentar aí se vocês estão gostando Dos vídeos O aniversário foi muito bom Eu curti bastante Estou muito, muito, muito feliz Agora estou aqui morrendo de sono Vou tirar essa make Colocar meu pijama E cair na cama E aqui tá muito frio, gente Amanhã a mínima é de 4 graus Se vocês imaginam Tá fazendo um frio lascado A gente usa aqui no quarto Ar quente Não sei se é assim que fala, ar quente Mas a gente coloca aqui no quarto Só assim pra salvar a gente Porque não tem condições Aí a gente fica pensando Imagina quem mora na rua Bernardo aqui dentro Imagina quem mora na rua Que não tem um teto Porque a gente aqui com 4 paredes Tá se tremendo de frio A gente tá dormindo todo mundo junto Eu, meu marido e o Bernardo Porque não dá pra deixar ele dormir sozinho no quardeiro Porque é muito frio, né? E ainda assim a gente reclama Então imagina quem tá na rua, né? Com fome, com sede É muito triste Então, né? Vamos aproveitar pra orar aí pelas pessoas E é isso, galera Um big beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo E logo, logo tem mais, tá? Tchau Tchau, tchau